Pessoal, mais um test drive aqui do Altunz, olha quem está aqui com a gente. Cruze Sport 6, uma novidade da Chevrolet, um carro que ficou muito bonito, essa pegada esportiva. Ele vem para concorrer principalmente com o Golf e com o Ford Fox. Vamos falar um pouquinho das qualidades desse carro para você. Além de ter ficado muito mais bonito, mais esportivo, está vendo aqui essa cor, é a cor de lançamento, vermelho muito carregado, muito bonito. Esse carro está mais leve, tem melhor aerodinâmica, tem pneus de baixo atrito, então isso significa que ele está também mais econômico. Debaixo do capu, pulsa o motor 1.4 turbo flex de 153 cavalos de potência, 24,5 kg de torque. A aceleração desse carro, prometida pela Chevrolet de 0 a 100, é feita em 9 segundos e a velocidade máxima dele passa de 210 km por hora. A transmissão é aquela que a gente já conhece, é de 6 marchas e até meia, muito legal. O carro também está mais silencioso, a gente percebeu no percurso que nós fizemos, rodamos até agora um pouco mais de 100 km com ele, ele está bem silencioso, o carro está muito agradável de dirigir. A suspensão dele foi refinada, ela está mais firme, sem perder o conforto, então ela está muito boa, é um carro muito bom de dirigir. Aqui que a gente está vendo a versão LTZ, são três versões, a LT com preços que partem de R$ 89.990, aí vem a LTZ 1, R$ 101.190 e a LTZ 2, R$ 110.990, que é a mais luxuosa e mais equipada. O carro é equipado com o sistema OnStar, aquele sistema de concierge que você tem, e a GM Legal já divulgou os valores do OnStar, que era uma curiosidade que a gente tinha, no primeiro ano ele é gratuito, mas no segundo ano ele vai custar, o preço máximo com todos os pacotes que ele tem, fica em R$ 80,00 por mês. É assim um sistema atraente que ajuda muito o motorista, principalmente em viagem, também na manutenção do carro, que ele dá um monte de aviso legal para você cuidar melhor do seu carro. Acho que vale a pena você, se você quiser entrar nesse carro, como a GM diz, é um carro que ele tem esse apelo passional para quem realmente gosta de carro, gosta de dirigir, essa pegada esportiva que ele tem. Muito legal o novo Cruze Sport 3. Pessoal, esse foi o nosso teste aqui no Auto News, algumas imagens você viu na nossa estrada, no nosso trajeto. Na estrada ele fez uma média de quase 16 km com 1 litro de combustível de gasolina, então muito bom, acelera bem, a transmissão é bacana, você quase não sente as trocas de marchas, então realmente um modelo que vale a pena você testar. Está aprovado, fizemos um test drive em 3, tem o papo de jornalistas aqui no nosso canal do YouTube, você pode ver também com mais detalhes. Eu fiz com o Alessandro Imperial de Natal e o Leandro Gameiro, do jornal Correio do Estado, estavam aqui comigo. Vou encerrando aqui essa nossa matéria, esse nosso teste, nessa forma mais intimista de conversar com você. Você sabe que pode ver e rever nossas matérias em nosso canal do YouTube, então fique à vontade. Só no YouTube nós já temos quase 1.600 matérias, vídeos especiais para vocês. Está bom? Obrigado por sua companhia aqui no Auto News, e vamos embora que tem mais programa vindo por aí. Valeu, um abraço. Tchau, tchau.